Tá chegando a hora da virada, né? E se você ainda não preparou sua ceia de ano novo, olha que dica bacana do chefe de cozinha, Elton Costa, uma receita simples, gostosa, saborosa, de costelinha de porco com lentilha. Lentilha combina com o ano novo. Barato também, fácil de fazer. Chefe, conta tudo, hein? A virada de ano é o momento de fechar um ciclo e começar outro. Por isso, a tradição de cumprir o ritual da ceia com alimentos que, segundo os mais supersticiosos, levam a vida pra frente. E na dica do chefe Elton Costa, não pode faltar a lentilha, que traz o dinheiro o ano todo, e a costelinha de porco, que tá relacionada à renovação, ao recomeço. Na minha opinião, ela tem dois significados bem importantes. Seria a comemoração do ano que se fina, e chegamos com muita alegria, e a projeção com muita positividade pro ano que começa. Pra fazer esse prato, você vai precisar de 150 gramas de lentilha, 80 gramas de cenoura cortada em cubinhos, um dente de alho triturado, um quarto de cebola pequena amassada, 300 gramas de costelinha suína, salsinha, cebolinha, sal e pimenta a gosto, uma colher de sopa de bacon picado, 200 ml de suco de laranja feito na hora, e 50 ml de caldo de legumes, que você pode fazer com quantos legumes quiser. Prepare uma panela, e comece colocando a porção de cenoura. Eu vou refogar aqui, junto com a cenoura, o dentinho de alho, a cebola, e já vamos entrar rapidamente com a lentilha. Mistura bem. Agora eu vou colocar um bacon, que ele já foi fritinho, já tá bem douradinho. Depois do bacon, é hora de colocar o caldo de legumes, e deixar secar o caldo por 2 minutos. Aí você vai adicionar o suco de laranja, e deixar em fogo alto por no mínimo 5 minutos, o que vai dar ao prato um sabor todo especial. Aí é só dar uma pitada de sal, colocar a cebolinha, a salsinha, e misturar bem. Aqui nossa lentilha já tá prontinha. Lembrando aqui que eu tô montando empratado, mas a receita que vocês viram aí é pra duas pessoas. E espero que gostem, que refaçam em casa, e que traga bons momentos de felicidade aí à mesa com os familiares. E tá aí a costelinha com lentilha, um prato simples, saboroso, que pode ser acompanhado com qualquer espumante, ou mesmo uma água com gás. E você está pronto pra entrar com o pé direito no ano que vai nascer. E aí E aí E aí E aí E aí